Fala galera, aqui é o Baltan e saiu a atualização 1.10.3 de last day, essa sim vai ser uma atualização muito top, a gente vai ter muita coisa para fazer, tá? Foi liberado aí galera o posto de gasolina, tá? Eu vou estar falando aqui o que que saiu, tá? E depois vai sair um vídeo com a gente jogando lá. E galera, se é novo no canal, se inscreva e deixa o seu like se gostar do vídeo, tá? Sai uma estação de gasolina aí como vocês podem ver na imagem, né? Que a gente estava esperando. Lá vai ter a mecânica Jeanne, que a gente já tinha falado dela, tá? Ela galera vai servir para estar fazendo peças para a gente, né? De projeto, a gente vai ter que levar algumas peças para ela, para ela fazer alguns projetos para a gente conseguir as novas motos, tá? E ela também vai fazer kits de reparo, então, ou seja, parece que a moto vai ser danificada, vai ter duração, alguma coisa assim. A gente vai verificar ainda e ela vai fazer esses reparos. Na moto ela vai realmente consertar e fazer muita coisa relacionada à moto. E aí vai ser um mapinha ali cheio de zumbi que a gente vai ter que dar uma matança geral neles. Galera, também foi adicionado uma garagem que a gente vai fazer na nossa base, como já tinha até trago no outro vídeo. Agora eu quero ver onde eu vou colocar isso na minha base. Eu vou ter que arrumar um espaço lá, né? E eles estão falando que aqui a gente vai fazer muita coisa, como acertar, reparar a moto, né? A gente vai poder pintar, a gente vai fazer muita coisa na moto, né? Eles até recomendaram que a gente coloque ela perto, notificar as motos lá para ficar mais fácil o acesso, né? Ele é um quadradinho bonito, hein? Eu achei legal isso daí, né? Aquele trem meio de madeira, igual as paredes lá, level 1, level 2. Não, já é um trenzinho bacana ali, hein? O que eu quero é esse trem na minha casa. Então, galera, a gente vai poder andar com a moto nos mapas, tá? Só querendo um mapa de floresta, de pedeira, aquelas coisas ali, né? Até até o momento parece que a gente não vai andar no bunker, logicamente. Porque eu acho que andar nos corredorzinhos do bunker lá ia ser meio difícil, né? Imagina isso aí com o Pelando todo mundo, né? Aí parece que é só regiões de florestas, regiões que a gente farma, né? E tem que ter cuidado com os zumbis, tá? Porque a moto vai ter duração. A gente pode levar porrada como se fosse uma energia. A gente vai ir danificando ela, né? Parece que ela não vai, assim, quebrar e sumir, né? Ela vai ter danos e a gente vai ter que fazer reparos com kits de reparos que a Jamie vai fazer, né? Então parece que a gente tem que tirar o posto de gasolina, fazer o kit de reparo, levar para a nossa garraginha e consertar a moto. Então vamos ver como que vai ser esse kit de reparo. Então, galera, vamos ter três novas motos, né? Essa é a primeira aqui, acredito que seja aquela que a gente já tem, né? A polícia aí foi mostrada. E vamos ter uma outra, tá? Elas vão ter realmente especificações diferentes, tá? É gasto de gasolina, uma vai gastar mais que a outra, uma vai ser mais rápido que a outra, uma vai ter mais combustível, a outra parece que vai ter mais capacidade em guardar itens. E essa eu tô muito, muito ansioso, né? Pra farmar e pra fazer invasão, ela vai ser excelente, né? Com mais itens, né? Vamos ver quanto mais vai ser a capacidade de itens dessas motos e tudo mais. Parece que uma das peças dos projetos, galera, a gente vai conseguir também lá nas caixas do bunker, tá? E parece que a moto da polícia, a gente vai conseguir liberar depois de passar 99 a ordem da delegacia de polícia. É, isso mesmo, né? Se você não passou ainda, ainda bem, porque você vai ter que passar agora, tá? Eu já cheguei 99 a delegacia uma vez, depois eu não tentei mais chegar. Agora vai ter que ir de novo, né? O ruim é que se você morrer ali na ordem 70, 80, tá doido, né? Então, a gente vai tentar novamente chegar a 99, que tá liberando essa moto da polícia, tá? Isso aí é tudo, tá lá nas informações do Facebook e da QF, galera. Galera, atualização já está disponível lá na Google Play Android, tá? No iOS, eles falaram que entre dois ou três dias vai estar liberado. Eles já mandaram pra Apple, né? E só esperar a liberação da Apple, assim que a Apple liberar, vai estar aí pra nós, tá? Então, galera, muito obrigado por ter visto o vídeo. Daqui a pouco já vai ter vídeo de a gente conferindo como que é a estação de gasolina, tá? Então, se é novo, se inscreva e fique ligado no canal, que hoje vai ser o dia inteiro cobertura, plantão da moto, last day aqui no canal, tá? Eu sou o Balta e te vejo no próximo.